A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em fevereiro de 87, foi a oportunidade para resgatar uma ideia que vinha ganhando força desde a década de 60, a reforma do judiciário. Entre as propostas dos constituintes estava a independência e autonomia do sistema de justiça e a criação de uma nova corte superior. Nós estávamos muito presos ao modelo norte-americano. Com o Superior Tribunal, nós nos afastamos desse modelo e nos aproximamos mais do modelo europeu. Depois de um ano e sete meses de trabalho, mais de 61 mil emendas propostas pelos constituintes e 122 emendas populares, muitas com mais de um milhão de assinaturas, a nova carta é promulgada. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Com 245 artigos que privilegiam os direitos e garantias fundamentais, a carta passa a ser conhecida como a Constituição Cidadã. Com ela, a justiça ganha independência financeira e autonomia na aplicação das leis. O Tribunal Federal de Recursos é extinto e os cinco tribunais regionais federais são criados. O Supremo assume a condição de corte predominantemente constitucional e o Superior Tribunal de Justiça surge para julgar as causas de natureza infraconstitucional, disciplinadas por leis federais. Foi um trabalho de grande felicidade dos legisladores constituintes. Ele conseguiu colocar o judiciário na posição de um verdadeiro poder do Estado. Em 7 de abril de 1989, conforme previsto na Constituição, o STJ começa a funcionar na sede do extinto Tribunal Federal de Recursos, o TFR, na Praça dos Tribunais em Brasília. Em 24 de abril, duas semanas depois de instalado, o STJ profere sua primeira decisão. Eu relatei o processo de número um. De número um, era uma medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso especial, num caso de falência, e lá a discussão era em torno da correção monetária. Com o STJ, o acesso à justiça foi ampliado e o espaço físico reservado à corte também precisava acompanhar esse crescimento. A inauguração da nova sede do STJ foi realizada no dia 22 de junho de 1995. Surge uma nova esperança de uma justiça infraconstitucional, um instrumento mais eficaz de controle. Reflexo da evolução democrática iniciada em 1988, o Tribunal da Cidadania se tornou, de fato, referência para o cidadão, que encontrou aqui a proximidade com a justiça. Por que o Tribunal da Cidadania? É porque ele que julga as causas que dizem respeito ao dia a dia dos cidadãos, que assim continue a ser.